Yo, what's up? Agência o business Souza, what's up? Bander here Represento SWBTF, desde manamente, you know what it is Barriga pique, yeah Fud variz, yeah, yeah Nem tem six pack, nem tem six pack, yeah Barriga pique, yeah Fud variz, yeah, yeah Eu nem tem six pack, nem tem six pack, yeah Eu nem tem six pack Nem tem six pack zitten Nem tem six pack Eu nem tem six pack Nem tem six pack Eu nem ten Nem ten Nem ten Yatakbatara running under six pack Gonzala Anthony non'ten six pack Gep GMT non'teng six pack Moorer Danielsu non'teng six pack, yeah ahhh oi oi ahhh 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 O que é isso? Todos os mexãos nos armazenam Os jovens são os maelos Os jovens são inimigos E muito colegado Porque os meninos estão espaçando Os jovens hoje Os jovens estão podendo Os jovens são assurados Estabeleção Você não consegue cuidar em Nova Iorque. Arra! E aí, mago! Muita que é a coñola! O quinta camésimo! Epa! Amigo, ainda você vende lenha? Eu já passei aí a mano! O quinta camésimo! 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 O quinta camésimo!